É isso aí, desbravando o mundo, mas tô tão sozinho. Eu não estou suportando mais, eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso, porque eu não suporto mais. Continuando aqui a saga do Edencraft Ocean World. Aquela água ali do oceano tá maravilhosa de linda. Vou fazer umas baterias. Do lado do barracão. Isso. Aí, ó, tá carregando. Carrega rapidão. É bom que não precisa nem de fio pra ligar ela. Agora, acho que eu preciso fazer, sabe o quê? Fazer um lugar aqui pra armazenar as coisas, né? Nice. Tchau. 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 Um edifício! Oh yes! Oh! Ogindaste, Ogindaste! E lá vem ela de novo! Lá onda! Lá onda! Lá onda! Lá onda! Estou para subir aqui! Estou para subir aqui! Ah! Agora ele ficou dentro do armazém! Teste enchendo de cobre! Teste enchendo de cobre! Teste enchendo de cobre! Vixe! Marombas! Ele é muito grande! Vamos ver o que acontece aqui! Vixe! Olha isso! Olha o Guindaste! Vixe! É grande mesmo! Olha o tamanho do Guindaste construindo a bagaça dela! Essa coça! Vixe! Bota grande nisso! Tem um buraco aqui! Não pode entrar não! É só de enfeite! É! É grande mesmo! Coloca a esteira aqui! E liga aqui! Isso! Lá vai o cobalto! Boa! Bora lá! Fazer a bateria! Ah! Construindo célula de energia veicular! A gente coloca aqui! Aí se eu clicar aqui! Será que ela vem? Olha mesmo! Sem bateria! Ela veio! Só que agora tem bateria aqui! Sem energia! Sem energia! Por enquanto! Agora sim! 200 megawatts de energia! Conseguimos trazer a nave para cá! Fizemos dois prédios! Que na verdade são armazéns! Só que quando você coloca alguma coisa nesses armazéns! Quando você vai construir a mesma coisa que tivesse na tua mão! A fábrica de materiais que usam ferro! Dos que usam borracha! Dos que usam vidro! Dos que usam... Basáltico! E é isso aí! E é com essa lua maravilhosa que eu me despeço de vocês nesse vídeo! Adios amigos! Me dão licença! Eu vou cagar! Tchau, tchau! Tchau, tchau!